Ela agora vai colocar aqui o caramelo Coloquei aqui os mineraques aqui dentro Já está cozinhada Vamos avisar para que não ande muito vapor ficar no linch É tudo em finalizar Olha só Estava aqui a espacionar Se não fizerem muitos likes e se não subscreverem eu também não volto a aparecer Então Hoje é dia 24 de dezembro Normalmente eu costumo fazer para começar a preparar a ceia no dia anterior dia 23 Mas ontem, como estávamos assim um bocadinho grande, cansados Acabámos por não fazer nada então hoje está tudo assim Vamos fazer tudo hoje Mas também não vou fazer grande coisa A minha ideia é fazer as rabanadas que eu já tenho aqui as fotias que tostei um bocadinho e estão a arrefecer Já tenho aqui tudo prontinho Vou fazer as rabanadas vou fazer milharacos e o André vai fazer o pão de ló Eu vou gravar tudo Vai ser isso Depois vou começar também a cozinhar o pato porque eu vou fazer o arrozinho de pato Eu já tenho receita aqui no canal também de tudo isto Eu tenho receita aqui no canal e eu vou deixar na descrição do vídeo todos os vídeos onde tenho as receitas dos docinhos que eu vou fazer e também do arroz de pato Pronto, eu vou começar a preparar isso Eu já tenho aqui tudo prontinho Olhem, já tenho aqui o leite os ovos mexidos para passar pelo pãozinho e tenho aqui também já o pãozinho e o óleo a aquecer então eu tenho que agilizar isto rápido para começar a fazer e o André depois mais tarde vai fazer o pão de ló Pronto, vamos lá! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. E ficam prontinhos, estão a ver? Assim, bem bonitinhos. E eu agora vou, já tenho ali uma caixinha, eu vou colocar alguns numa caixinha para dar à minha vizinha, porque eu acho que ela vai gostar mais. Eu acho que foi o ano passado, nós lhe demos e ela gostou, então este ano vou fazer o mesmo. Olhem só como eles ficaram lindos, estão a ver? Estão muito bonitos. Eu tenho aqui uma caixinha, como eu estava a dizer. Olha, eu tenho aqui esta caixinha, ela está um bocadinho torta. Porque eu quando comprei, só tinha assim, esta assim, e eu gostei muito dela e eu trouxe mesmo assim torta. Mas não tem mal, eu vou colocar aqui um guardanapozinho, eu já passei, já lavei, já limpei bem. Vou colocar aqui um guardanapozinho. E vou colocar aqui algumas rabanadas, algumas rabanadas não, alguns bolharacos, para dar ali à visão. Eu vou colocar aqui um guardanapozinho, amor. Está vizinha, olha. Olha, veja-se assim, presta aqui que merece. Então, eu já preparei aqui o postal para oferecer, assim, à senhora. E eu até escrevi assim, eu vou traduzir para português. Feliz Natal! Nós esperamos que você goste destes doces, que se chamam milharacos e são tradicionais portugueses do Natal. E depois escrevi aqui, do André, Rafael, Alinor e Afonso. Prontos, tenho aqui o postalzinho. Coloquei aqui os milharacos aqui dentro, olha. Eu acho que já estão mais frios, já posso tapar. Assim. Vamos ver. Vou tapar assim. Vou colocar dentro da sequinha que eu comprei para colocar isto, isto, a vela e o vinho. Também já tenho aqui o vinho. Olha, já tenho aqui o vinho para colocar também lá dentro. E eu acho que ela vai gostar muito. O André já está aqui a fazer as coisas que ele quer fazer. Ele vai fazer pudim e vai fazer congelol. O pudim, ele já está aqui a fazer o açúcar. O caramelo. O caramelo. Como é que tu fazes? Vou só pôr um bocadinho de açúcar e um bocadinho de água. E deixar a ferver até ele ganhar uma cor amarela. E ele fica aqui, ele não sai daqui. Ele fica aqui a vigiar o caramelo. Ele fica aqui a vigiar o caramelo. Então, e também estou aqui com ele. Estamos aqui os dois a olhar para o caramelo. A ver o ponto certo para ele colocar a água. Não é? Vais colocar a água fria, é isso? Sim. Depois, quando estiver no ponto certo. Aqui só se pode colocar nos cantos, senão isto começa a saltar tudo e escalda no ar. Ah, segredo. O ideal é comprar o caramelo mesmo. Sim. É mesmo, porque se estou se escalda mesmo, é perigoso, sim. Mas pronto, o ideal é mesmo comprar o caramelo e não fazer em casa. Mas pronto, ele está a fazer em casa, porque nós não temos aqui caramelo. Então, ele vai deixar chegar ao ponto certo. E depois vai colocando água. Não, tipo, a água coloca-se assim, tipo, com uma colher maior. Uma colherzinha. Mete-se aqui um bocadinho. Para quando fizeres eu mostro às meninas. Pronto, já está aqui no processo. Agora eu tenho que fazer este papo. Ele coloca assim, aos bocadinhos, estão a ver? Vai colocando uma colher no cantinho. E quantas colheres é que colocas? Tu vais vendo, não é? Faz mais ou menos o óleo. Vai ficar bem caramelizado. Nunca colocar no meio, é sempre nas pontinhas, nas bordas, não é? Sim. Do tacho, uma colherzinha a soar. Já está, está bom. Já está? Já não solta assim, o contraste de água fria com o caramelo, está bom. Já está certo, ele cheira bastante a caramelo. Muito bom aspecto. Pronto. Agora vai fazer o pudim. Passar só isto aí para um frasquinho. Sim. Pronto, ele agora está a fazer o pudim. 15 gemas. 15 gemas. 750 de açúcar. 750 de açúcar. 550 de leite. 550 de leite. Come, all ye faithful, joyful and triumphant, come ye, come ye to Bethlehem, come and behold him. Olha, nem eu fiquei sem bateria, mas o André já está aqui a bater o açúcar no ovo, na gema do ovo, não é? Quanto é que tem? 15 gemas. 500 gramas de açúcar. 500 gramas de açúcar. E ele agora vai colocar aqui o caramelo. Eu só vou ficar a bejiar. Você está a fazer tudo bem? Não, não estou. Aliás, ele desarruma e eu vou por trás a arrumar. Aliás, eu arrumo o que eu preciso adosar e tudo. Uma equipa. Uma equipa. Pronto, aqui o chefe. Já tem aqui o caramelo no fundo. Ele agora está a mexer mais um bocadinho para... Para colocar dentro da... Da forma. Está com um bom aspecto. Está a cor. Só depois para tirar é que eu não sou. Porquê? Desta forma aqui. Sabe-se? Pois, nós compramos esta forma no continente, mas ela não é muito jeitosa não. O trouxe é de Portugal. Não é muito jeitosa. Então, ele já colocou aqui oito ovos e quatro gemas. Vai bater isto agora. Depois, só depois de bem mexido, de bem batido, ele vai colocar o açúcar. 450 gramas de açúcar. Isto bate-se os ovos. Depois vai-se juntar aqui o açúcar e quando tiver assim tudo de espuma em cima já está pronto. Quando ficasse aqui em cima está pronto. Esta parte do ovo com o açúcar já está. Olhem como está. Está assim... Está cremoso, não está? Está com um aspecto bom. Está lindo. Está lindo. E ele agora vai colocar aqui nesta... Nesta travessa aqui grande. E vai colocar o açúcar, não é? É a farinha. A farinha. Peneirada. Peneirada. E há maior parte das pessoas, acho que os pasteleiros, os padeiros, assim, costumam mexer com a mão. Com a mão? Não sei, mas como eu não... Acho eu, mas como eu não sou pasteleiro, não está a ideia, porque eu não sei como o que é. Mas pronto, mas tem que se mexer gentilmente. Gentilmente, suavemente. E quantas gramas de farinha? 225. 225 gramas de farinha. E esta está peneirada? Ele já peneiraste? Não. Ai, não. Deixa-me ir buscar aqui a... Está aqui. Ah, ele já tem a peneira. E agora vai peneirar aqui, gentilmente, que é o nome do meio dele, só que não. Vamos ver o que nós está a fazer. É o segredo para o pão de love ficar fofinho e com aqueles aspectos de pão de love. E agora fez silêncio. A gente vai cantar a fofinho. Estamos atentos a todo o processo. Quase que parece um bolo. Não é muito diferente. Não, sim. Vamos engordar. Sim, há pessoas que fazem bolos com massa de pão de love. Claro. Não é? Então, ele agora está aqui a fazer isto. Eu agora vou pôr um bocadinho de musk in time lapse. Comin' down my chimney on Christmas Day. Will be a type of size to see. This year Santa Claus is coming home to me. Yeah, this year Santa Claus is coming home to me. Pronto, a massinha já está. Olha, mostra. Olhem aqui como é que ela ficou. Estou bem fofinha. E nós fizemos massa a mais. Então, com certeza que não vai chegar... Não vai chegar toda para aqui. Então, eu preparei outra base. Vou colocar aqui. E agora vai estar no forno por... Uma hora. Uma hora. O nosso forno, como é assim muito esquisito, nós vamos colocar uma temperatura... É 200. 200, 180 a 200. 200, 220. Normalmente é 220. Mas nós vamos colocar entre 180 a 200 graus. As pessoas estão sempre a perguntar por ti. Tem saudades minhas. Estão mais que visto. Mas também é para perguntar por ti. Então... Mas ele fala pouco. Ele não fala muito em frente das câmeras porque ele não se sente à vontade. Agora vai tapar. É tudo improvisado. Olha, vamos tapar com esta forma de tarte. Já vai colocar então lá dentro. Pula, Maurita. E eu sou como é que se diz a... É que fala? A narradora. A narradora. Eu sou a narradora do vídeo. E vamos ver se o chefe está aprovado. Demora, tá. Ah, mas mudaste aqui ele. Não, não é. Não. Este aqui. O meu interesse não deixa a chance. Ah, eu percebo o assunto. Percebo. Pronto. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar o vosso gosto. Que é muito importante. Que é muito importante para mim. O pão de loja já está prontinho. Olhem como é que ele ficou. Muito fofinho. Eu até daqui a bocadinho vou abrir para vocês verem. Mas ele ficou no pão. Super fofinho. E... E acredito que esteja bom. Por isso o André está aprovadíssimo. Eu vim aqui porque... Eu obriguei ele a vir. Eu disse que eu tinha que vir aqui. Que é por ter os créditos. E pronto. E é isto. Eu obriguei ele a vir. E não liguem. Porque ele não gosta muito de falar para as câmeras. Ele não gosta então... Não liguem, mas... Ele é um bom pasteleiro. Olha aí só. E eu também fiz aqui uns docinhos... Muito bons. Muito bons. As rabanadas estão maravilhosas. Estão assim, senhoras. Os velharacos. Eu gosto, mas... Eu pessoalmente gosto sem o fermento. Pronto. Eu gosto que eles fiquem assim bem maçudos, sabem? Mas ficaram bons também. E olhem. Eu vou partir o pão de loja aqui com vocês. Para nós vermos como é que ele está por dentro. Que está mesmo. Com muito bom aspecto. Ele não fica amarelinho. Porque os ovos, não são ovos caseiros. Então... Não fica tão amarelo. Como se for com ovos caseiros. Mas olhem só que nós estamos. Vou-vos mostrar. Estão a ver? Super fofinho. Com aspecto mesmo de pão de loja. Deixem-me provar. Muito bom. Por isso façam. O pasteleiro está aprovado. Muito bom. Olhem a cozinha. Como nós suspeitávamos. Entrou um bocadinho de água. E ela está cheia de buraquinhos. Mas pronto. Agora vamos comer. Não vamos deitar fora. Mas a forma não é a mais apropriada. Porque ela não fecha bem. Então acabou por entrar vapor. Para poder. Mas mesmo assim ele está com aspecto bonito. Eu até vou cortar um bocadinho. Para ver como é que ele está por dentro. Eu até vou cortar aqui um bocadinho. E vamos ver como é que ele está. Olha o Gantana que ficou. Não, está bom. Não, está bom. Não, está bom. Só entrou um bocadinho nas pães. O André estava aqui a espacionar. Vê. Não, mas está claro. Não, está bom. Agora vou provar. Claro. Agora vou provar com vocês. Vamos ver como é que ele está por dentro. Vocês sabem. Não sei se vocês conseguem ver daí. Conseguem. Olhem. Vamos ver. Está assim. Maravilhoso. Nós pensávamos que não entrou água, mas até nem entrou água, porque nas laterais, não é? Se calhar só entrou nas laterais, mas está muito bom. Maravilhoso. Está aprovado. Digam aí nos comentários. Vocês viram até agora, digam aí nos comentários. Está aprovadinho. Está de mostrar a mim. Se disserem que está aprovado e se não fizerem muitos likes e se não subscreverem, eu também não volto a aparecer. Pronto, olhem. Está mesmo aprovado. Está muito, muito saboroso. Gostei. Eu já tenho aqui o pato cozinhado. Eu já coloquei a esfriar um bocadinho. Eu coloquei na panela de pressão por cerca de uma hora e temperei com vinho tinto, tomilho, um bocadinho de... Ai, falha-me os nomes que são os nomes em inglês, mas pronto. Eu coloquei ervas secas aqui, alho, sal, quenor, loureiro. Coloquei vários condimentos aqui. Deixei cozinhar por uma hora na panela de pressão. Deixei agora esfriar um bocadinho. Ah, coloquei também chouriço. Deixei chouriço aqui. Deixei esfriar um bocadinho. E agora vou, já tinha começado e decidi começar a gravar porque eu vou desfiar isto para depois fazer o arroz. O que é que a gente cobrir? Sim, poteias de cabra ou assim, sabes? Mas um bocadinho desse. Muito bom. Olha, o André está a fazer aqui uns canapés, não é isso? É. Canapés, e ele vai aproveitar aqui um bocadinho do pato também para pôr, olha. Vai fazer aqui com a bacon, vai fazer também com paio, acho que isto é paio, não é? Não. O chouriço lá, pronto. Vai fazer aqui uns coisinhos diferentes. Se calhar até às vezes fazer com o atum. Não, com o camarão. Não, com o camarão. Sim. Claro que temos aqui o camarãozinho também, já feito, que eu estou a fazer. E aí vai ficar muito bom. Está provado. Não me leves o pato todo, ou? Não, só estou. Olhem como é que ficam aqui os canapés. Com muito bom aspecto. Estes aqui são com o pato. Tem estes aqui que é com bacon. Tem com queijo. Tem aqui vários diferentes que ele fez, mas está com muito bom aspecto. Olhem só. É que agora a limpar caiu aqui um bocadinho de folhado, mas está com muito bom aspecto. Tchau. 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 Pronto, já está aqui. Eu vou deixar uns sete, oito minutinhos aqui a cozinhar. Vou tapar. Já coloquei aqui no mínimo. Vou tapar. E depois vai então ao forno só para secar, sabem? Acho que vai ficar muito, 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 muito bom. Olhem, pronto. Já tenho a mesinha pronta. Tem ali os canapés. Nós esquecemos novamente do pão. Mas não faz mal. As sobremesas. Eu não tenho móvel para colocar as sobremesas, então estou na sala. Está só ali o pozinho. Olhem ele ali. Coloquei ele ali. Mas pronto. Vou até dizer ao André que para o ano, sem falta, temos que comprar para aqui uma consola. Porque faz muita falta. Para estes dias, assim mais agitados, faz muita falta para colocar as sobremesas e mesmo a refeição. Então, vai ser a sua objetiva do próximo ano. Mas pronto. Eu queria vos mostrar. Eu coloquei aqui a mesinha assim. Bem simples, bem discreta. Mas eu gosto muito. É parecida com a que eu fiz com a colaboração. É quase igual. Pronto. Tirando o facto que eu não coloquei os pratinhos de Natal. Deixei assim mais simples. E dobrei o guardanapo assim de forma diferente. Mas pronto. Também queria vos mostrar como é que está o arroz de pato. Olhem só. Muito bom aspecto. Ele ficou com muito bom aspecto. Aqui nesta panela de ferro fica sempre quentinho. Cozinha rápido e eu gosto mesmo muito dela. Por isso, se alguém quiser, se alguém estiver interessado, eu comprei no Aldi. Eu sei que ainda vende lá porque eu já vi lá a venda igual à minha. Então, foi uma boa compra. Não estou nada arrependida. Coloquei aqui também as velinhas. Assim, ó. E ali as arvorezinhas. A tal arvorezinha verde que eu vos mostrei no último vídeo e que eu comprei. Está muito giro aqui com a casinha também. Os copinhos que eu me esqueci no vídeo da colaboração. Vocês acreditam? Eu esqueci-me deles. Mas coloquei agora aqui. E acho que ficou muito bonito. Gostei imenso. O que é que vocês acham? Simples, mas bonito. Vamos comer agora. Já está aqui tudo prontinho. Depois tenho as sobremesas. Também tenho muitas sobremesas das que eu fiz. Vai dar para hoje e para amanhã. Pronto. Nós fazemos sempre a ceia de 24 para 25. E em casa da minha avó e da minha mãe é sempre de 25 para 26. Mas eu gosto mais de fazer de 24 para 25. Assim dia 25 ainda temos ceia. Podemos comer sempre os restos que sobrou de hoje. Gosto mais de fazer assim. Em relação ao André. Vocês já sabem que ele é assim um bocadinho injuriado. Não se sente muito à vontade com as câmaras. Pode-vos parecer se calhar assim um bocadinho... Eu não digo rude. Mas se calhar assim um bocadinho antissocial. Mas ele não é. Acreditem. Ele é muito sociável. Só que ele não se sente mesmo à vontade com as câmaras. Então ele não fala quase nada. Diz que não sabe bem o que é que há de falar. Eu era assim quando comecei o YouTube. Ainda hoje tem dias que parece que nunca gravei. Que me sinto... Não sei o que é que é de falar. Sinto-me assim um bocadinho envergonhada. Ainda hoje sou assim um bocadinho. Então temos que dar um desconto. Tem todas as pessoas que conseguem falar para uma câmara. Não é? Então mas mesmo assim espero que vocês tenham gostado deste bocadinho connosco. Ele tem mesmo muito jeito. Ele tem muito jeito para a pastelaria. Tem muito jeito para a culinária. Para cozinhar. Então eu gosto muito quando ele faz assim estas coisinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um excelente ano novo para vocês todas. Desculpem aqui eu estar toda desfanteada. Mas olhem a vida real. Eu hoje não parei. Sempre na cozinha aqui. De volta dos tachos. Mas mesmo assim espero que vocês tenham gostado. Um beijinho muito grande. E eu vejo-vos para o próximo ano. Tchau. Tchau. Tchau.